Olá amigos do YouTube, deixa eu clarear um pouquinho aqui a imagem, será que tá bom assim, acho que tá muito claro assim, deixa assim, tá, acho que não vai ficar bom assim, então, o que acontece, com a história dos spinners aí, eu tenho que ficar com os parafusinhos pequenos, que não são esses daqui não, tá gente, são parafusinhos bem pequenininhos mesmo, com chavinhas assim pequenininhas, e é complicado, no caso das Philips, né, você coloca, daí você precisa que ele segure, para você ir lá com a chavinha e colocar, senão é complicado, você não consegue pegar o parafusinho pequenininho, né, mas eu vou testar com esses grandes aqui, tá, com a chavinha pequena, eu já testei e deu certo no spinner, agora, com essas chaves de fenda maiores, eu não faço ideia se vai dar certo, então eu pesquisei na internet e vou testar, com essa pequenininha, eu não testei, testei com uma menor ainda, uma chavinha menor ainda, tá, deixa eu pegar a chavinha, deixa eu pegar a chavinha, deixa eu testei, pra vocês verem, essa daqui, ó, ela vem magnetizada, mas ela foi perdendo o magnetismo e parou de pegar os parafusinhos, daí eu, deixa eu ver se ela ainda vai pegar, aí tá perdendo de novo, é, ou ela só consegue pegar o parafusinho, bem pequenininho mesmo, né, é, mas o fato é que com ela deu certo, né, o tal do, é magnetizar a chave de fenda, vamos ver se vai dar certo, eu vou testar com a pequenininha, deu certo, com a grande, não sei, bom, o imã, você pega um imã aí, de alto-falante, de alguma coisa que você tenha, imãzinho, é, é, alguns sites aí dizem que o imã tem que ter 150 gramas, 500 gramas, né, aí são imãs muito grandes, né, agora eu vou testar com esse pequenininho aqui, de repente não tá indo tão bem justamente por ser pequenininho, de repente, né, meu imãzinho aqui, olha gente, imã, uma coisa importantíssima, nunca deixe perto da sua câmera, nunca, pode destruir a câmera, destruir mesmo, nunca deixe perto do seu computador, televisão, tá, é, celular, fica umas manchas roxas, verdes, não sai, nunca mais que eu saiba, destrói mesmo, tá, não é, não é brinquedo não, imã é coisa séria, bom, então vamos testar, eu vou testar com essa pequenininha aqui primeiro, fazer o que o site falou pra fazer, ó, ela não pega, tá, ó, eu vou puxar um pouquinho de slum, pra dar pra ver melhor aí, na hora que ela, se ela vai puxar os parafusinhos, ó, esse grandão aqui, acho que nenhuma vai conseguir, é só, só de curiosidade, bom, então você vai pegar o imã, eu acredito que é do lado que ele pegue mais, né, ó, tem um lado que ele não pega bem, esse lado ele não pega bem, então acho que é do lado que pegue mais, você não pode ficar fazendo assim, ó, e largar, não, não vai dar certo, depois de imantar a chave, você não pode deixar ela com outra chave, senão ela vai perder a imantação também, você tem que imantar todas, aparentemente, o segredo é fazer rápido, passar rápido, né, o site falou pra passar o imã na chave, assim, né, eu fiz o contrário, passei a chave, mas tanto faz, mas eu vou passar o imã dessa vez, só pra ficar tudo certinho, da metade da chave em diante, e bem rápido, 20 vezes eles falaram pra fazer, eu vou fazer 40, e falaram que pode fazer mais, então vou fazer 40 vezes, tem que ser rápido, senão não funciona, eu fiz devagarzinho numa chave, não funcionou, vamos ver, 40 vezes, agora vamos ver, vamos ver o que vai dar, deixa eu colocar o imã aqui, na minha perna, pra não correr o risco dele, opa, olha, ficou bom, hein, pra não correr o risco dele ficar perto da câmera, ó, legal, legal, o grande, se não pegar, opa, aí sim, parece que eu não esperava não, então, essa daqui é magnetizada, mas lembrando, se você guardar ela perto de outras chaves que não estejam, ela vai perder o magnetismo, tem que magnetizar todas as chaves, antes de guardar, essa daqui é grandona, gente, ó, eu acho que essa não vai conseguir, não, mas vamos tentar, vamos ver aí, vamos ver o que vai dar, vou passar 40 vezes também, tem que tomar cuidado com o computador que está aqui atrás, vamos lá, então, da metade da chave em diante, não sei por que tem que ser da metade, mas a gente faz, já que estava indicado lá no site, né, 40, vai, vamos ver, opa, conseguiu, essa grandona eu achei que não ia conseguir, não é essa chave de fena grandona, olha, aí, grandão, opa, aí sim, agora, essa daqui é menorzinha, é bem fininha, vamos ver se os parafusos não ficam ou não ficam magnetizados também, né, não, não ficou não, daí nem ia valer, né, faço essa, meu parafuso ficou magnetizado, né, então, não estão magnetizados, essa daqui é interessante, porque é uma Philips que eu uso bastante, e às vezes tem parafusos assim, que na hora que eu vou colocar, ó, fiz aqui, na hora que eu vou lá colocar, cai, vou fazer esse outro aqui também, parafuso, aí está aqui, bonitinho, tá, na hora que eu vou virar para colocar, cai, agora vamos magnetizar e ver o que, eu achava que chamava imantar, mas no site está escrito magnetizar, né, vamos ver no que vai dar, opa, ó, já errei, tem que fazer rápido, eu acho que ele alinha os, os negocinhos, os polos dos elétrons, eu não sei, eu acabei não lendo essa parte do site, tá gente, então me perdoem, vamos lá, opa, já ficou legal, ó, vou colocar aqui, se eu tivesse feito isso antes, ó, não solta, que legal, quantos produtinho aí, que eu tentei arrumar eletrodoméstico, alguns eu consegui, outros não, né, eletrodoméstico dentro de casa, mesmo caseiro, perdoou a garantia, eu falei, ah, perdido, perdido, vou tentar, né, às vezes é um fiozinho solto, e aí era uma complicação para botar o parafuso para tirar, olha aí, para tirar, ia sair tão fácil, olha, até grande, olha, isso é uma coisa antiga, gente, isso de magnetizar o parafuso, o imã tá magnetizar, é bem antigo, tá, é que eu acabei bobeando aí mesmo, eu sempre tive esses imãzinhos pequenininhos, sempre gostei muito de imã, né, e no entanto, é, bobeei aí, né, olha esse imã aqui, esse imãzinho, eu vou botar ele embaixo da mesa aqui, para ver se ele consegue mexer os fracos, acho que ele não tá tão, não tá tão poderoso assim, não, o imã, mas não é, acho que não é isso não, acho que é por causa da, que é de metal, tem que ser de alguma coisa, deixa eu pegar aqui, tem que ser de alguma coisa que não seja de metal para fazer essa brincadeira aí, né, você coloca o parafusinho aqui, o imã por baixo é um clássico, né, fazer essa brincadeirinha, daí ele vai, vai, você vai fazendo ele andar, né, é um clássico, essa brincadeirinha, legal, na verdade é o imã que tá puxando o parafusinho, mas então é isso aí, fica a dica, deixa eu ver, deixa eu ver de novo se vai pegar, se vai pegar o parafusinho de novo, aí, eu não sei quanto tempo vai durar isso, viu gente, talvez dure bem, é que aquilo, de repente, você vai deixar perto de outras chaves que não estão imantadas e ele vai perder, imantada não, quer dizer, magnetizada, tem que aprender a falar direito, magnetizada, aí ó, pequenininha, continuou, sabe quem, essa chavinha aqui, eu tenho acho que há uns 20 anos ela, por aí, precisei muito já que ela fosse imantada, eu simplesmente esqueci, esqueci dessa coisa aí, do magnetizar as chaves de fenda, né, e lembrando de novo, imã é coisa séria, você pode destruir eletrodomésticos aí, e geralmente não tem mais conserto, imã, deixe longe da sua câmera fotográfica, câmera de vídeo, computador, televisão, smartphone, então, nem pensar, não cheguei nem perto nunca, tablet, tá, então, é isso aí, muito cuidado com imã, imã é coisa séria, não brinque com imã, não que você estraga aparelhos caros aí, né, e não tem conserto, que eu saiba, tá, mas, então, é isso aí, então, ficou a dica aí, do teste, funcionou direitinho, né, pra magnetizar a chave de fenda, se você gostou, deixa um joinha, conhecido como like, se inscreva no canal, depois de inscritos, você clica ao lado do dia do Telescópios, em receber notificações deste canal, pra receber novos vídeos, se você achou o vídeo útil, compartilhe nas redes sociais, o WhatsApp, então, é isso aí, amigos, e até mais!